E aí galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou um paulista morando na cidade de Fortaleza e compartilho as minhas experiências aqui morando nessa cidade. E também além de compartilhar minhas experiências, eu mostro um pouco dessa cidade aqui, os bairros, mostro as praias e tudo o que há nessa cidade aqui nesse canal. E lembrando pessoal que tudo que eu mostro aqui, mostro a cidade, é na minha visão, no meu ponto de vista. E hoje estamos aqui no Parque Raquel de Queiroz, mas eu não vou gravar aqui hoje, eu só vim abrir esse vídeo aqui. Porque eu quero fazer um vídeo exclusivo desse lindo parque, esse belo parque, uma obra que foi sensacional aqui, que revitalizou toda essa região aqui. Mas hoje eu quero mostrar o bairro Presidente Kennedy, eu quero convidar você para vir comigo conhecer esse belo bairro. E eu só vou dar um giro aqui nesse parque, que ele conta com 10 quilômetros quadrados, dá em média 203 hectares. E foi todo revitalizado aqui e entregue à população de Fortaleza há pouco mais de um ano. Essa aqui foi a maior obra de lazer depois da beira-mar de Fortaleza. Excelente, era um local abandonado e hoje ficou esse lindo parque aqui, que agora nesse horário aqui são quase 8 horas da manhã, muita gente fazendo as suas caminhadas aqui. E no final da tarde pessoal, isso aqui fica cheio. Do outro lado ali tem um parque de diversões e também barraquinhas de food truck, que deixa esse lugar aqui sensacional. E além das barraquinhas de food truck e aquele parque de diversões que está ali, o parque também tem um estacionamento gratuito para você parar. Mas como eu falei, hoje não é o foco mostrar aqui o parque Raquel de Queiroz. Eu só dei uma pincelada para vocês ficarem com mais vontade de assistir os próximos vídeos aí, que vai ser exclusivo aqui do Raquel de Queiroz. Eu vou vir aqui gravar de dia, eu quero pegar uma bicicleta para andar aqui, para mostrar inteirinho para vocês, porque o parque é bem grande e para andar a pé ele ia ficar um vídeo muito longo. E depois que eu gravar aqui de manhã, eu vou vir no mesmo dia à noite para mostrar para vocês como é isso aqui próximo do pôr do sol e quando as barraquinhas de alimentação começam a abrir, para vocês verem como fica legal esse local aqui. E como vocês devem estar ouvindo aí um barulho de vento, eu estou pedindo aí uma contribuição para quem quiser ajudar na compra do microfone de lapela, que esse microfone vai mudar totalmente a qualidade dos áudios aqui do canal. Então eu estou deixando aqui na descrição os dados do Pix para você que quer contribuir. Quem está contribuindo com qualquer valor está entrando no grupo exclusivo do WhatsApp, que antes era só para os membros do canal. E hoje, você contribuindo com qualquer valor, você pode ajudar a comprar esse nosso microfone para mais rápido nós deixarmos a qualidade do áudio aqui do canal muito melhor. Até esse ruído de moto que vocês ouviram aí no fundo, esse ruído vai ser amenizado com a compra desse microfone. Eu vou comprar esse microfone de qualquer jeito, mas se você ajudar, a gente consegue melhorar muito mais rápido a qualidade aqui do nosso canal, beleza? E eu já agradeço todo mundo que está contribuindo aí. Muito obrigado. E quem não puder também, só deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, você já vai ajudar muito, tá bom? Valeu! E pessoal, olhando aqui pelo mapa, já dá para ver que o bairro Presidente Kennedy, ele não é um bairro que tem as ruas lineares, tudo certinha. Ela é um pouco bagunçadinha, vamos dizer assim. Então, eu não vou conseguir fazer aquele vídeo que eu fiz na Parquelandia, rua a rua, mas eu vou explorar o máximo que eu conseguir desse bairro, tá? E aqui já temos um belo residencial, bem aqui em frente ao Parque Raquel de Queiroz. Um bairro, um residencial muito bonito aqui, bem novinho. Com essa obra do Parque Raquel de Queiroz, trouxe bastante empreendimento para cá. Tem prédios, tem residenciais e valorizou com certeza essa região. E eu vou usar a limitação do Google aqui para nos ajudar a mapear direitinho aqui o bairro Presidente Kennedy. E eu vou subir ali para a limitação exata do bairro e vou começar a partir dali. E além daqui do Parque Raquel de Queiroz, o Presidente Kennedy ainda tem o Rio Mar Kennedy, tem uma loja grande do Açaí Atacadista. E também o North Shopping Fortaleza está na divisa da Parquelândia com o bairro Presidente Kennedy. Então, o bairro Presidente Kennedy é um bairro muito bom. Também tem uma comunidade que eu já passei ali por dentro da comunidade. Como eu sempre falo, eu não gravo dentro da comunidade, então nós não vamos gravar ali. Mas tem sim uma comunidade que fica bem próxima aqui ao Parque Raquel de Queiroz, tá? Mas o bairro é isso aí, olha só as ruas largas. Aqui, boas casas aqui no bairro. Já dá para a gente começar a ver que tem boas casas aqui no bairro. Então eu vou mapear da melhor forma possível. Vou ver se eu consigo andar por esse mapa aqui dos bairros, do bairro. Porque as ruas não são aquelas ruas lineares, todas certinhas, tá? Elas fazem bastante curvas, tem bastante lugares que eu não vou conseguir atravessar algumas ruas. Mas eu vou mapear aqui da melhor forma possível. E eu lembrando para vocês que eu não conheço aqui o bairro completamente. Eu venho sempre conhecer o bairro junto com vocês. É a forma de eu gravar os vídeos, tá bom? Então se você conhece o Presidente Kennedy, se você mora por aqui e vê que eu deixei de falar alguma coisa muito relevante, você comenta aí, por favor, para nos ajudar a cumprimentar esse vídeo. Do lado esquerdo aqui é o Presidente Kennedy e do lado direito vai ser a Parquelandia. O bairro do Presidente Kennedy é gigantesco. O bairro da Parquelandia aí no último vídeo que eu gravei de bairros foi o Parquelandia. Vocês viram que ela é bem estreita, mas aqui o Presidente Kennedy é um bairro gigantesco. E nós vamos mostrar isso para vocês agora nesse vídeo. Estamos aqui na Bezerra de Menezes, olha só já o movimentão que tem aqui, né? Bem movimentado. E do lado esquerdo ali é muito comercial. Só que eu vou conseguir mostrar só na volta para vocês, porque eu vou retornar para pegar ali em direção ao Rio Mar Kennedy. E aqui do nosso lado direito está o Habibs e eu vou descer por essa avenida aqui, Governador Parcifal Barroso, que vai acessar. Aqui estamos saindo da Bezerra de Menezes. Ali já tem um colégio Santo Isabel, bem grandão. E aqui nós estamos indo em direção ao Rio Mar Kennedy, ao Shopping Rio Mar Kennedy, que é aqui no bairro Presidente Kennedy. Aqui do lado direito, em frente à Praça Raquel de Queiroz, tem uma outra praça, que já é uma praça mais antiga, que já existia aí, antes da revitalização aqui da Raquel de Queiroz, né? Primeiramente vamos mostrar essa avenida e depois nós vamos entrar aí mapeando por dentro do bairro. O Presidente Kennedy tem bastante apartamento, bastante residencial. É um bairro muito bom. Aqui do nosso lado esquerdo está um supermercado G Barbosa. Aqui do lado direito tem uma revendedora da Toyota, uma concessionária. Do lado da concessionária tem um grande centro comercial do Cometa, que o Cometa está nesse padrão ali, aquele prédio vermelho ali, o supermercado Cometa está nesse padrão de construir um supermercado bem grande com uma área comercial junto a ele, que isso é excelente também para atrair o comércio para qualquer região. Aqui do lado esquerdo tem um prédio muito bonito, bem grandão também. E logo à nossa frente ali vai estar o Rio Mar Kennedy. Aqui está o centro comercial do Cometa, que tem várias lojas aí dentro. Ao lado do supermercado Cometa tem o atacadista açaí, bem colado mesmo, é bem grudado. E do lado esquerdo aqui, pessoal, em frente ao Shopping Rio Mar Kennedy, é uma comunidade, tá? Então essa parte aqui, ela é uma comunidade bem de frente aqui com o Rio Mar. E aqui do nosso lado esquerdo, terminando o açaí aqui, do nosso lado esquerdo aqui, está o Rio Mar Kennedy. Bem aqui onde está esse prédio grandão aqui, é o Rio Mar Kennedy, tá? É um shopping bem grande, um shopping muito bom. Aqui temos dois Rio Mar, é o Rio Mar Kennedy e o Rio Mar Fortaleza. São shoppings assim muito bons, tem tudo o que você precisa aí dentro. É shopping grande mesmo, tá? Bem aqui do nosso lado direito está sendo construído um grande galpão aqui também, pessoal. Um grande galpão comercial. Essa região aqui está sendo muito valorizada, está sendo construída muitas coisas aqui também. Então está sendo uma região que está valorizando muito também. Essa avenida que nós estamos aqui, ela também está passando por uma obra de revitalização, uma obra bem grande de revitalização também. E ela também vai ficar excelente. E aquela avenida que eu mencionei é a Sargento Hermínio. E aqui é o limite do bairro, tá? Nessa parte aqui é o limite do bairro, bem aqui atrás do Rio Mar Kennedy. Nós estamos passando exatamente na limitação do bairro. Chegou aqui atrás do Rio Mar Kennedy, é a limitação do presidente Kennedy. Mas ele continua ali para frente, tem um residencial bem bonito aqui do lado esquerdo, bem do lado aqui do Rio Mar Kennedy. E também o Rio Mar Kennedy também trouxe uma grande evolução aqui para essa região. Vocês veem aqui que antigamente não tinha antes do Rio Mar Kennedy, não tinha esse residencial aqui, ali não tinha a loja do açaí. E tudo isso foi trazido para cá por conta também do shopping Rio Mar Kennedy. E também aquele galpão novo ali, a obra da Sargento Hermínio. A obra da Sargento Hermínio é uma obra que já é antiga, que eles começaram a dar andamento agora, né? Depois da pandemia aí, que voltaram a dar andamento nessa obra aí. E eu estou andando aqui pela limitação do bairro. Eu estou exatamente no limite do bairro aqui e nós vamos até ali na frente mostrar até onde essa parte aqui do bairro vai. Temos atrás também do Rio Mar, temos o supermercado Guará, que também é o mesmo padrão do Cometa, que tem um centro comercial em volta e um posto de gasolina aqui bem na esquina. Aqui, pessoal, bem nesse local aqui é onde acaba o bairro Presidente Kennedy, tá? E aí a gente vai retornar aqui. Aqui é onde termina, na linha do trem. E aqui nós estamos bem atrás aqui do Rio Mar Kennedy também, naqueles condomínios que eu mostrei para vocês. E aqui do nosso lado esquerdo tem uma academia muito bonita aqui, bem moderna, top up. E olha essa rua que legal aqui, entre os condomínios. Olha que rua bonita. Lá no final da rua é o Rio Mar Kennedy. Mas olha que bonita essa rua aqui, cheio de sombra, a sombra dos prédios e também das árvores, né? E dos dois lados aqui são condomínios. Local excelente aqui, ó. Reserva das Palmeiras. E do outro lado, Parque dos Ipês. Muito bonito aqui. Essa rua aqui, top, né? Olha só, valorizou demais. Antes do shopping, isso aqui não tinha. Muito bom. E ali, aquele paredão branco ali, já é o Shopping Rio Mar. Muito bom. Aqui na lateral do shopping, estamos voltando aqui para a avenida principal. E a gente vai mostrar aqui um pouquinho dela. Aqui voltamos para a avenida. Estamos passando atrás daquele residencial que eu mostrei ali. E essa avenida aqui, lá na frente, na linha do trem, quando encerra ali a linha do trem, já é o limite do bairro, tá? E essa avenida aqui é a Doutor Teberg, tá? E aqui é o Guará, que nós passamos atrás dele. E bem ali na esquina é o posto de gasolina, que é o limite da linha do trem ali. E eu vou ver se eu consigo retornar para cá, porque eu acho que não tem um retorninho aqui, não. Vou retornar aqui por dentro do posto. Ah, não. Tem um retorno ali, ó. Na esquina ali tem um retorno. Pessoal, voltei aqui para Sargento Hermínio. Do lado direito está o Shopping Rio Mar Kennedy. Do lado esquerdo está a loja Açaí e a loja Pets, que é uma loja grande de produtos para pets, né? E aqui do nosso ladinho aqui, bem do nosso ladinho, está aquele galpão. Eu tive que voltar para cá, porque como eu falei para vocês, aqui o bairro, ele ali não tinha um retorno perto daquela linha do trem para eu voltar pelo lado esquerdo. Então eu não vou conseguir mostrar aquela avenida agora. Então já que eu estou aqui desse lado, eu vou mostrar essa partezinha aqui do bairro. Que aqui também ainda faz parte da revitalização do Parque Raquel de Queiroz. Essa rua aqui de tijolinhos entravados, bem bonita aqui, com umas palmeiras aqui no meio, né? Muito bom. Essa revitalização do Parque Raquel de Queiroz aí trouxe uma grande evolução aqui para essa região do bairro, que aqui virou o centro de lazer daqui dessa região aqui do Presidente Quê. Todo esse pessoal aqui dessa região vem desfrutar aqui do Parque Raquel de Queiroz. E aqui na nossa frente, olha só aí, dois prédios sendo construídos aí, ó. Já está bem adiantado, né? É isso aí que está acontecendo aqui no Presidente Kennedy, né? Aqui do lado esquerdo também, que eu vou fazer o retorno aqui, também vai ser construído duas torres bem grandes ali, ó. Já está na parte de fundação. Então está trazendo grande evolução para cá. entrar não só a Praça Raquel de Queiroz, mas também o shopping, né? A loja ali do açaí. E nós vamos entrar por essa parte aqui do bairro. E vocês vão falar, pô, vocês já quis morar em todo lugar, hein, Dudu? Mas aqui eu vim ver uma casa aqui, na outra rua ali, ó. Eu vim ver uma casa para alugar. Porque é o que eu falo para vocês. Eu entrei tanto no LX procurando tanta casa quando eu estava procurando casa, que eu fui visitar muitas casas antes de eu alugar o apartamento que eu estou hoje lá, né? Hoje eu comprei, né? Mas antes de eu alugar ele, eu visitei muitas casas, muitas casas em vários bairros para eu ver qual era o melhor local que ia ser bom para mim, né? Acabou dando certo aquele apartamento. Mas eu vim aqui no bairro, o Presidente Kennedy também, ver uma casa aqui. E essa casa eu gostei e só não fechei porque ela era um duplex, mas a saída de um dos quartos era por fora da casa. Então aí eu não gostei muito, não. E eu acho que é na outra rua ali da casa que eu vim ver. Ou essa aqui. Deixa eu ver se é essa rua. Eu acho que é essa rua aqui mesmo. Eu vou mostrar até a casa ali para você. Deixa eu ver se é essa rua aqui. É, essa rua aqui mesmo, né? Bem aqui. E era esta casa aqui, ó. Essa casa vermelha aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Era uma casa boa, mas ela tinha um quarto embaixo, uma suíte embaixo. Tinha que sair da casa. Não tem passagem por dentro da casa. Aí eu não fiquei com a casa. Mas era uma casa muito boa. Era duplex. Só uma suíte que era, tinha que sair, sair da casa para acessar a suíte. A casa, ó. Lá no final, lá, ó. Bem naquele, na paredão. Lá no final, já é o Shopping Rio Mar. Então essa casa aqui estava pertinho do shopping, né? Pertinho da Praça Raquel de Queiroz. E o aluguel ali não era muito caro. Eu acho que era mil reais. Mil reais, era isso. Mil reais. Eram três dormitórios, duas suítes. Só que uma suíte era fora da casa. Aí ela até alugava separado, né? Se a pessoa quisesse alugar só a suíte, que era separada, ela alugava também. Mas pra mim a intenção era pegar a casa completa. Mas aí não deu certo. Eu não gostei de como era essa disposição da suíte pra fora. E aí essa rua aqui, ó. Uma rua boa, ó. Tá vendo? Uma rua boa. Rua larga, com casas boas. E aqui no final dessa rua é o Rio Mar aí. Bem aí na nossa frente. Aí eu vou entrar mais uma rua ali. Só pra mostrar pra vocês que aqui já faz a limitação do bairro nessa parte. É a rua que vai fazer a limitação. Deixa eu ver se eu vou poder entrar nela. Porque eu acho que ela é contramão. E não vou poder entrar nela. Ela é contramão. Tá vendo? O bairro aqui é complicado pra dirigir gravando, né? Pra fazer aquele zigue-zague que eu tô fazendo nos outros vídeos, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar se ela é mesmo contramão. E essa aqui é a Sargento Hermínio. Daqui pra frente ela tá numa grande obra. Vai até lá no centro. É uma obra bem grande. Tá ficando excelente. Mas é uma obra grande que estão fazendo aí na frente. Aí aqui no horário de pico, na Sargento Hermínio aqui, fica muito trânsito. Porque lá foi reduzido o espaço pra poder duplicar, né? Então fica máquinas, tratores, caminhões aí. Aí o trânsito fica estreito. Mas na hora que terminar também vai ficar excelente. Dá certo de entrar ela sim. Eu vou entrar nela aqui então. Pra mostrar o limite do bairro aqui, tá? Aqui a farmácia paga em menos. E aqui é a última rua também do bairro Presidente Kennedy. Nessa parte aqui, tá? Essa aqui já é uma rua bem movimentada. Passa bastante carro. Que faz o acesso ali, né? Pra Sargento Hermínio. Pro shopping. É uma rua bem movimentada. Tem até um semáforo lá na esquina. Rua bem largona, ó. Tem comércio. Tem bastante casa. Umas casas boas. Muito bom. E aqui já é o limite do bairro. Eu vou voltar por essa rua aqui. Que a gente não viu ela. Vamos ver o que tem nessa rua aqui. Judas Tadeu, o nome dessa rua. Ah, é a rua que eu vim de lá. Então, essa parte aqui tá concluída do bairro. Agora eu vou mostrar o outro lado lá perto da Raquel de Queiroz. Sem mostrar a comunidade. Sim mesmo, pessoal. Você que chegou agora aqui no canal. É dessa forma mesmo que eu gravo os vídeos. Eu vou conhecendo o bairro junto com vocês. Vou procurando o que tem no bairro. É desse jeitão mesmo. Não faço grandes pesquisas antes de vir gravar. Porque eu prefiro me surpreender com o que eu acho no meio do meu caminho, né? Então, é assim que eu gosto de gravar os vídeos aqui no canal, tá? Então, quem já é daqui do canal, já tá acostumado com esse formato de gravar vídeos aí que eu gravo. E se você gosta do conteúdo aqui, já assistiu duas, três vezes, deixa o like, se inscreva no canal e deixe o seu belo comentário aí pra nós. E agora eu voltei aqui pra Doutor Teberg. Do meu lado esquerdo aqui está aquele condomínio e ali na frente o Rio Mar Kennedy. E do nosso lado direito aqui, ó, na Doutor Teberg, continua o Presidente Kennedy. Mas essa parte aqui do Presidente Kennedy tem uma grande comunidade aqui dentro, atrás da Avenida Teberg aqui. Então, eu não vou mostrar essa parte aqui lá pra dentro, tá? Mas aqui ainda o bairro continua aqui do nosso lado direito. Mas aqui atrás, bem aqui atrás, é uma comunidade. Aí eu não vou mostrar lá dentro. Beleza? Daquele formato que a gente sempre grava, sem mostrar por dentro da comunidade. Vamos lá. Vamos continuar aqui reto, então. Eu tô aí no sentido a Bezerra de Menezes, tá? Aí nós vamos passar ali, vamos gravar a parte por trás ali do Raquel de Queiroz, mostrando as casas daquela parte ali. E aí a gente termina de mapear todo o bairro aqui, tá? E aquele mesmo jeito que eu falei, se eu deixei de falar alguma coisa aqui relevante do bairro, por favor, deixe nos comentários aí. Nos informe, nos ajude a alimentar com mais informação esse vídeo aqui nos comentários. E pra você que gosta de histórias do bairro, de como foi criado o bairro, sempre na descrição eu deixo aí a historinha do bairro aí, tá? Aqui continua a Sargento Hermínio, tá? Mas também a Sargento Hermínio ali vai sair lá quase na Barra do Ceará. Lá na Coronel Carvalho, ali atrás do Terminal Antônio Bezerra. E só que passa ali por dentro da comunidade também a Sargento Hermínio nessa parte aqui. Então aqui na Teberg, Dr. Teberg, passando de novo aqui no Cometa, aqui do lado direito tem vários comércios aqui. Aquele residencial bem grande e bonito aqui, já chegando aqui no Parque Raquel de Queiroz. E nós vamos entrar aqui na rua atrás do Parque Raquel de Queiroz, pra gente explorar essa parte aqui. Aqui também é o G Barbosa, né? Supermercado G Barbosa. Aqui é o Parque Raquel de Queiroz. E olha aqui que eu falei pra vocês, as barraquinhas de food truck aqui do nosso lado esquerdo. Olha a quantidade de barraquinha aqui. Elas só abrem no final da tarde, tá? Finalzinho da tarde aí por volta de 4 horas. Elas abrem, algumas abrem já mais cedo, né? Mas a maioria, a grande maioria, abre depois das 4 horas da tarde. Que aí o sol já tá mais ameno e pega o movimentão da noite. Então eu vou vir gravar aqui exclusivamente o Parque Raquel de Queiroz pra vocês. Tanto de dia quanto à noite, tá? E aqui é a parte do bairro ainda Presidente Kennedy, tá? Que aí a gente vai subir por essa rua aqui. Fazendo esse mapeamento aqui pra fechar o mapeamento do bairro todo. Uma rua bem larga. Boas casas. Mas a comunidade do Presidente Kennedy aqui é bem grandona, viu pessoal? Então, essa é uma parte que eu não vou conseguir gravar do bairro. Chegando aqui na rua Antônio Lafayette. E eu vou pegar aqui pro nosso lado esquerdo. Antônio Lafayette. E bem lá na nossa frente eu já tô conseguindo ver a Bezerra de Menezes passando lá na frente. Então já é o limite do bairro aqui também. Nessa parte aqui eu vou descer a próxima rua pra eu atravessar pro outro lado do Parque Raquel de Queiroz que ainda também faz parte do bairro Presidente Kennedy. E aqui tem um grande símbolo aqui do time Ceará. Deve ser só uma pessoa torcedora que fez, mas parece que era um prédio ali do Ceará. Na frente aqui mais uma academia. Aqui no Ceará tá muito comum as pessoas frequentarem a academia, fazer caminhada nos parques. Eu não sei se sempre foi assim, mas eu tenho reparado muito isso. Você vê nos parques de manhã e à tarde as pessoas caminhando bastante, pessoas indo pra academia. Muito bom isso, viu? Cuidando da saúde, né? Do nosso lado direito, bem pertinho aqui do Raquel de Queiroz, outro residencial aqui. Um condomínio residencial de casas. E aqui na nossa esquina já estamos chegando aqui no Raquel de Queiroz de novo. O Parque Raquel de Queiroz é bem grande. Ele tem aí 10 quilômetros quadrados, né? 203 hectares em média. Aí aqui vamos pegar a nossa esquerda pra gente dar a volta aqui no Parque Raquel de Queiroz, que lá na frente já é a Bezerra de Menezes. Aí a Bezerra de Menezes é complicado pra gente andar nela. Como eu já falei, vocês viram, mas eu vou... Depois que eu mostrar aquela parte de frente com o Raquel de Queiroz, eu vou voltar pela Bezerra de Menezes pra vocês verem ali o grande movimento, o grande centro comercial. E aqui, ó, mais barraquinha em volta da praça, tá? Praticamente em volta de toda a praça você vai encontrar essas barraquinhas. E do lado direito aqui tem um residencial aqui também, bem bonito. Só que já é mais antigo, dá pra ver que foi feito antes do Parque Raquel de Queiroz, esse residencial aí. E eu vou ver se eu consigo atravessar direto aqui ou se eu vou ter que fazer o retorno lá na UFC. Olha aí, bastante food truck aqui, ó. Barraquinhas, né? Legal, muito bom. A noite aqui é sensacional, meus amigos. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui na Percival. Vamos ver se tem um retorno. Não tem um retorno por aqui. Eu vou ter que retornar lá na UFC, lá em cima, que aqui é o limite do bairro também, tá? Aqui na Bezerra de Menezes tá bem. Aqui é o limite do bairro. Eu vou ter que retornar ali pra passar pro lado de lá. Depois de ter feito um retorno lá longe na UFC, voltamos aqui pra hora o bairro Presidente Kennedy. E nós vamos explorar esse lado direito aqui do Parque Raquel de Queiroz. O Parque Raquel de Queiroz está desse lado esquerdo e nós vamos explorar aqui o lado direito. O problema aqui de Fortaleza é isso, pessoal. Se você perder o retorno numa avenida grande, aí você vai ter que rodear bem longe, bem longe. Mas tudo bem. E aqui vamos entrar pro lado direito, aqui o Parque Raquel de Queiroz do nosso lado esquerdo. Vamos entrar aqui pro nosso lado direito, explorando essa parte aqui do bairro. E aqui já entramos numa rua, um residencial dos dois lados, de apartamento. Ali na nossa frente também tem outro residencial. Aqui tem uma praça com uma quadra, uma praça muito boa, com alguns food trucks aí também. Aqui nós vamos pegar pro nosso lado esquerdo. Aqui, ó, bem aqui já é o Norte Shopping, ó. Se a gente pegar pra direita, a gente já vai sair de novo ali na Bezerra de Menezes. Então eu vou pegar aqui pra esquerda, pra gente continuar aqui explorando o bairro, ó. Mais um residencial aqui, outro residencial aqui do lado esquerdo. Ó, e essa parte aqui é da onde eu vim lá. Eu vim lá de cima, tá vendo? Já caí no mesmo lugar aqui de novo. Então praticamente a gente já explorou tudo. Eu só vou entrar essa rua aqui pra ver o que tem nela. Lembra que eu desci de lá, vendo esses prédios aqui. Vamos ver essa rua aqui o que tem. Aqui ainda aquele prédio que vai ser construído. Aqui do lado direito o residencial. Aqui na frente parece que ainda é um terreno, ó. Que daqui a pouco provavelmente vai virar prédio também. É isso, ó. É uma rua aqui, ó. Que era terreno dos dois lados, né. De um lado já tá sendo construído esse tapume vermelho. Do lado direito ainda é um grande terreno. Tá bem grandão, ó. Que ainda provavelmente vai virar prédio aí logo, logo. É só essa rua aqui que eu tô descendo. Estamos passando aqui em frente ao Seja Paulo Freire. Aqui ainda continua sendo o presidente Kennedy. Do lado esquerdo aqui não é mais o presidente Kennedy. Do lado direito ainda é o presidente Kennedy. Tem uma bela igrejinha aqui. Olha que bonita. Eu amo essas igrejinhas. Esse clima de interiorzinho, né. E aqui descendo essa rua, a gente vai sair ali na Bezerra de Nenezes. Que é a parte que eu queria mostrar pra vocês. Que eu tava falando desde o início do vídeo, né. Então aqui do lado esquerdo é o presidente Kennedy. Do lado esquerdo não é mais. Do lado direito o presidente Kennedy. Do lado esquerdo ainda não é mais. Aí aqui, ó. Pra vocês marcar território. Aqui na Extra Farma começa o presidente Kennedy aqui pela Bezerra de Nenezes, tá. Do outro lado da rua é a Parque Elândia. Aqui é a Bezerra de Nenezes. Parque Elândia do lado de lá. Do lado de cá, presidente Kennedy. Começando a partir aqui da Extra Farma, tá. Eu tô aqui na Olavo Bilac. Então se você entrar aqui, ó. Da Bezerra de Nenezes pelo Olavo Bilac. Que é justamente em frente à Extra Farma. Você vai sair no Rio Mar Kennedy. Exatamente em cima do Rio Mar Kennedy, tá. Indo aqui pelo Olavo Bilac. Voltando de onde eu vim aqui. Você vai sair em frente ao Rio Mar Kennedy. Pra você que vem por essa parte aqui. Se quiser entrar nessa Olavo Bilac, já vai sair certinho lá. Aqui, ó. Vamos entrar aqui pela Bezerra de Nenezes. A Bezerra de Nenezes é um grande centro comercial. Olha só aqui do lado direito, ó. Várias lojas. Aqui é tudo loja. Em cima aí tem apartamentos, né. De moradia. Mas é só comércio. Que você vai ver aqui. Aqui já estamos no Norte Shopping. Esse é o Norte Shopping Fortaleza. Aqui tem dois Norte Shopping. Tem o Norte Shopping Jockey. Que é no bairro Jockey Club. E tem aqui o Norte Shopping Fortaleza. Que fica aqui na Bezerra de Nenezes. E aqui do lado do Norte Shopping tem um grande prédio. Embaixo também tudo centro comercial. Inclusive tem vários fechados ali pra alugar. Que eu tô vendo aqui. Ó, vários comércios. Aqui é o grande centro comercial do bairro também, né. O bairro Presidente Kennedy. Tem mais um shopping, né. Então o bairro Presidente Kennedy tem dois shoppings. O Norte Shopping Fortaleza. E o Rio Mar Fortaleza. Bom demais, não é? Além de ter um açaí. Tem uma loja do Guará. Loja do Cometa. Que são centros comerciais também. Aqui vários centros comerciais. E aqui no limite do bairro aqui, ó. É o Habibes, tá? Aí aqui continua ainda atravessando aqui essa ponte. Ainda continua o Presidente Kennedy. Então é isso meus amigos. Conseguimos fazer um mapeamento aí bem completo do Presidente Kennedy. Se eu deixei de falar alguma coisa, por favor, deixe nos comentários. Ajude a complementar o vídeo aí, tá bom? Então é isso. Muito obrigado para aquelas pessoas que estão contribuindo. Para você que não conseguiu contribuir sem problema nenhum. Deixe o seu like. Se inscreva no canal e comenta. Você já vai ajudar demais esse canal aqui, tá? Você vai ajudar esse canal a ser recomendado para outras pessoas. Para que outras pessoas possam conhecer Fortaleza aqui na minha visão. Do jeitão que eu gravo aqui. Dando as minhas opiniões sobre a cidade de Fortaleza, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu é nóis e fui! Tchau, 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 tchau.